Música Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Panorama ao Vivaço desta segunda-feira, meus amores, começando mais uma semana Que esta semaninha seja abençoada para todos nós Que você aí de casa esteja na paz, esteja com saúde, esteja na alegria Que é o que nós desejamos para vocês Juntinhos e claro, coladinhos com a gente aqui no nosso programa Até as 7h40 da noite E eu dou boas-vindas e boa noite ao meu parceiro Emerson Obrigado, que formalidade, adorei É mais uma semana, então que seja bem-vindo esta semana, meu parceiro Isso, para todos nós, então, para quem está assistindo a gente Obrigado pela companhia de sempre Mais uma semana começando Tudo que a Josi falou, repito agora Tá bom? As minhas palavras, as palavras delas minhas E hoje dizer mais, nós já estamos começando a semana muito bem Sabe por quê? Porque hoje nós vamos falar neste primeiro bloco Sobre um assunto que tem despertado cada vez mais interesse das pessoas Que é o quê? Qualidade de vida Viver de uma forma mais tranquila Mais leve, mais natural E quando a gente fala sobre isso, a gente tem que conversar com essa pessoa que está aqui hoje Que é a nossa convidada Que é a Marcela Brandão Do Ateliê Olfativo Que já trabalha com aromatização, gente Há mais de 10 anos É isso, Marcela? Boa noite, bem-vinda Boa noite, Josi Eu que agradeço a toda a equipe Panorama Esse convite especial De estar aqui com esse público lindo A gente fica muito feliz de ter você aqui Principalmente para falar sobre esse tema, né? Que é tão importante que é a qualidade de vida Que as pessoas procuram cada vez mais, como eu disse E você trabalhando nessa linha já há mais de 10 anos, não é isso mesmo? Exatamente, Josi Há mais de 10 anos trabalhando Construindo fragrâncias No marketing olfativo empresarial Fazendo parcerias com a indústria nacional e internacional Graças a Deus Perfumando marcas pelo Brasil inteiro Através da fragrância das suas marcas E agora realizando mais um sonho Trazendo, como você bem disse Essa grande oportunidade Para a nossa linha em residência Atender nossos clientes em residências Que são os olhos essenciais Com muito bem-estar e carinho Ai, gente Você indicado Provavelmente já deve ter visto o rostinho de Marcela Aqui no Panorama Que ela é nossa parceira já há muito tempo A gente estava até com saudade dela, inclusive Sim E a gente sabe também que quando ela pinta na área A gente sabe que é cheirinho bom Cheirinho bom e coisa boa E aí a Marcela vem trazendo agora para a gente Essa questão dos olhos essenciais Que você trouxe para a gente aqui, Marcela Que são, assim, cada vez mais procurados Por causa, realmente, do bem-estar E da qualidade que traz Exatamente Os olhos essenciais, Josi Eu considero, assim, as joias da natureza Eles são tudo de melhor Que o nosso criador colocou Justamente para cuidar De toda a humanidade Com muito, muito, muito Bem-estar e saúde Sim Eles são extratos de flores De florhas De árvores De resinas Tudo isso De maneira terapêutica Cuidando do bem-estar físico E emocional De quem os utiliza Pois é, e é interessante Porque nós aqui no Brasil Temos uma mata gigantesca A gente tem a nossa Amazônia Com vários produtos Que são extraídos de lá Direto da natureza E trazidos para a população Agora é interessante, Marcela Porque você vem trabalhando Na linha dos olhos essenciais E você escolheu a Doterra Por que você escolheu a Doterra Para trabalhar? Justamente A Doterra hoje E foi por isso que eu demorei Inclusive A trazer, aliar O meu nome Marcela Brandão Que a gente está há mais de 10 anos No mercado A uma marca de olhos essenciais Hoje a Doterra, na verdade O mercado de olhos essenciais Não tem regulamentação no Brasil Sim Doterra é a primeira marca Que tem a liberação da Anvisa Com toda a responsabilidade De cultivo E de entrega do produto Ela é a única marca do mercado Que tem o certificado CPTG Que a gente chama Que é o certificado de pureza Olha só, é interessante A preocupação da Marcela Em trazer uma linha Já que no Brasil Não tem uma definição específica Uma linha que já tem Uma regulamentação própria Internacional E que tem o registro da Anvisa Porque a gente vê, Marcela Que o Doterra São olhos São vários tipos de olhos E que eles têm benefícios específicos Para cada tipo de coisa Que a gente possa vir a ter E até para tratar preventivamente Isso, exatamente Trazer muito bem-estar E tem três maneiras de aplicação Que a gente chama De inalação Inclusive eu posso até ligar o difusor Pode Para ilustrar bem Para o nosso público A inalação Tanto do público infantil Quanto adulto A maneira tópica E, enfim A maneira oral Que é ingestão Certo E aí, Doterra Nesse sentido Também Traz toda a segurança Por causa da pureza Dos seus olhos Mas aí Eu vou até atrapalhar, Marcela Um pouquinho Que esse cheirinho Que está saindo aqui Vocês não têm ideia Que coisa mais gostosa Isso para colocar na casa Gente Traz uma tranquilidade Eu acredito Porque assim Deixa a gente até mais calmo Quem começa a usar Não quer saber de usar Outra coisa terapêuticamente Eles vêm mesmo Para tanto complementar Como até muitas vezes Substituir O medicamento de farmácia Com muita excelência Olha só, gente E aí a gente tem Você falou que tem três tipos Tem essa aqui A inalada Tem a tópica Que é o que eu quero Também experimentar Vamos usar Não vou ser boba Eu quero aproveitar aqui A Marcela Porque a Marcela Gente, ela é consultora Do Terra Então assim Pessoa especializada mesmo Para poder tratar do assunto Aí a gente faz assim E cheira Nossa Que delícia Esse é o que, hein? Esse daqui é o British Respirar Em inglês Inclusive, Josi Você tocou num ponto Significativo A utilização A responsabilidade De trazer uma aromaterapia Eu uso E aprendo Há dez anos No meu trabalho No meu dia a dia Nas empresas Que a gente atende E o uso profissional É diferenciado Do que você vê Muitas vezes Na internet A própria inalação Ela tem Recomendação Por exemplo De idade Não é Apesar deles serem seguros Tem que ter o critério Ali de indicação Certo E agora Marcela Eu falei aqui Da questão de você ser credenciada Você ser uma consultora credenciada Porque não é qualquer pessoa Que pode chegar E oferecer um produto É como você disse Tem que ter responsabilidade A Marcela Aqui em Guarapari Ela vem com essa responsabilidade De fazer um atendimento Personalizado Individualizado Para que cada pessoa Possa ter o produto De acordo com a necessidade Que ela tem Isso justamente Hoje a gente trabalha Oferecendo uma consultoria De bem estar Para identificar De maneira individualizada O que vai atender O que pode melhorar E o que ela quer Terapeuticamente atingir Com a utilização dos olhos E também a gente faz Inclusive o cadastro O cadastro dos clientes preferenciais Ah isso é interessante Já estou sabendo Dessa questão do cadastro Que a Marcela me contou E que tem até desconto Os nossos clientes preferenciais Eles já tem 25% de desconto E é todo o sistema de cashback Que o do Terra dá Para quem vive esse estilo de vida Ou seja, a pessoa compra Já ganha 25% de desconto E em toda compra que ela fizer Ela continua tendo desconto Exatamente E a terceira maneira Além de utilizar os olhos Sendo a terceira maneira É realmente a oportunidade De gerar renda Através da consultoria de bem-estar Uma mulher empreendedora Que gostaria de implementar Sua renda Cuidar dos seus filhos E fazer essa mudança Essa complementação de renda No seu orçamento Ela pode administrar Com essa liberdade de tempo De horário Fazendo isso daí com excelência Se transformar também Numa consultora Numa consultora Gente, que bacana Olha só, né Trabalhar com um produto Que é certificado internacionalmente Que é certificado pela Anvisa Que tem toda essa questão Da qualidade Você poder fazer o seu tempo Além de você utilizar Aqui para o seu Bem-estar e para a sua família Poder transpassar isso Para outras pessoas também E ainda ter uma renda extra Que é o mais legal de tudo Agora a pessoa fala assim Ah, mas eu não conheço O produto, Marcela Como é que eu vou fazer Para poder vender isso aí Não tem problema Não tem problema Você ensina tudo Eu ensino tudo Eu e a nossa equipe Estamos nos empenhando Justamente para dar Todo esse apoio Em aromaterapia Com aulas semanais Plataformas de ensino De venda Por exemplo No Instagram No WhatsApp Atendimentos presenciais Para dar todo esse suporte Realmente a empreendedora A pessoa que gostaria De empreender com Duterra Ela tem todos esses benefícios De comprometação de renda E todo esse apoio Eu tenho me Nos últimos tempos Tenho me empenhado Me comprometido Usando todo o meu conhecimento Toda a minha autoridade Toda a minha intenção Informar e ajudar também Através do bem-estar dessas famílias Da saúde dessas famílias E também da realização E comprometação financeira Dessas famílias Gente, que barato Eu queria que você desse um exemplo aqui Para a gente Vamos supor que assim Para criança Tem um kit Que é o mais utilizado Assim para criança Tem kits lindíssimos Tanto para criança Naquela linha que eu te falei Sabendo utilizar o produto Tem produto indicado Já Para crianças com autismo TDAH Crianças que precisam descansar melhor Alergias respiratórias Crianças que precisam Ter mais foco Disposição Olha que legal Tudo isso trabalhando No universo terapêutico Dos óleos essenciais Vindo direto da natureza Com certificado de pureza É incrível É apaixonante demais Gente, é muito legal Agora eu vou pessoal Enxaqueca Que é uma coisa que lá em casa O pessoal sofre muito Enxaqueca, sim O BRITI mesmo Que é respirar Ele tem toda essa Trabalhando o sistema respiratório Para dar o suporte Inclusive a gente tem vários depoimentos Porque na verdade, Josi Eu sou consultora do Terra Desde o ano passado Sim E inclusive foi por uma questão mesmo De ter que precisar buscar Qualidade de vida Que apesar de estudar tantos anos Aromaterapia Quando eu vi Que eu precisava Implementar essa qualidade de vida Para ter mais leveza Que eu Dei o meu simpro da Terra Olha só Ou seja Foi uma experiência própria Para você entrar Nesse mundo da Terra E de lá para cá Eu tenho recebido muitas histórias Do BRITI, por exemplo Tem pessoas que deixam de usar A bombinha Olha Tem pessoas que cuidam da alergia Deixam de usar Aquele remédio de farmácia Só pela manutenção terapêutica De um óleo essencial Com pureza e de qualidade É questão de qualidade de vida mesmo Né gente De você trabalhar De uma forma mais natural Até prevenindo certas doenças Através da aromaterapia Você está aqui Eu achei muito gostoso isso aqui Você quer experimentar? Você já experimentou? Eu experimentei antes Para eu começar Já estava inalando aqui no meu posto Qual foi o que você usou? O Peppermint Olha Esse vai permitir para quê? Foco e disposição Ah, ele precisa de foco E chaqueca, Josi Eu fiquei só um pouco em dúvida Em relação ao uso mesmo Por exemplo Essa página lá É diário? Quantas vezes por dia? Se for o difusor Liga em quais momentos? É Dependendo Se for infantil Ou adulto Normalmente Os produtos do Terra Eles têm Eles não têm Contraindicação de uso Vai depender Do seu caso É cada caso individualizado Isso E da sua aceitação Ah, então Pode usar sem Sem ser cometido Sem contraindicação Na parte de inalação Na parte de inalação Que a gente fez aqui no programa Nem todos os óleos Devem ser ingeridos Ah, isso é importante falar Porque às vezes a pessoa Pode achar assim Ah, vou usar tal óleo Posso ingerir Não, nem todos são Por isso a importância De você adquirir um produto Um kit Com uma pessoa especializada Que é o caso da Marcela Aqui, tá gente? Que é uma consultora Especializada do Terra Aqui em Guarapari Pra você poder Tem até o contato da Marcela Vou pedir pra colocar Aqui na tela de novo, gente Porque o do Terra Tá crescendo muito Tem muita gente Querendo utilizar Os óleos essenciais do Terra Mas aqui em Guarapari A gente tem a Marcela Que é especialista nisso E ela faz esse atendimento Individualizado Personalizado Pra cada pessoa Seja pra uso pessoal Ou então até pra quem Quer empreender Porque se você Que você possa também Ter mais conhecimento Pra atender as outras pessoas Né, Marcela? Exatamente Todo suporte De aromaterapia E de No suporte da venda mesmo Do atendimento A nossa equipe Tá preparada Pra impulsionar E dar esse apoio Você ia falar Você ia falar alguma coisa Sobre a enxaqueca Eu ia falar da enxaqueca Fala A enxaqueca Como eu tava falando Do Brit Ele é São depoimentos lindíssimos Que a gente tem, né E muitas das vezes Dependendo Conforme Se for aquela enxaqueca Simples Você pode fazer sim O tratamento Com o paper mint Pra E evitar O remédio de farmácia Nossa Eu já vou querer Tá Esse paper mint Pra enxaqueca E aí passa assim Faz a massagenzinha É Josi, tem combos maravilhosos Tem combos pro emagrecimento Por exemplo Eita, muita gente vai querer Emagrecimento Tem Pra dar energia Olha Pro treino Eu digo assim, Josi É fazer o caminho de volta Sim É uma realização Muito bacana Levar a saúde e bem-estar Fazer o caminho de volta Pra nossa essência Aquele conhecimento Que os nossos pais Avós Bisavós tinham E que foi se perdendo E que agora A gente tem a oportunidade De estar resgatando Principalmente depois Da pandemia Sim Que a gente está repensando Pra cuidar mais De quem a gente ama E de nós mesmos Isso aí Emerson, tá me olhando Tá querendo falar? Emerson Tem duas perguntinhas aqui No WhatsApp De pessoal que tá interagindo com a gente Tem uma moça Que falou que A filha dela tem 5 anos Tem bronquite e sinusite Se ajuda Deixa eu responder essa primeiro Ajuda? Sim, ajuda E Pode ter A outra A outra na verdade É mais sobre você mesmo Que o pessoal tá perguntando Se pra entrar em contato com você É só pelo número Ou se você tem loja física Aqui em Guarapari Temos loja física Ali na praia de Muxaba Próximo ao supermercado O extra bom A localização Isso Próximo lá Vai ser um prazer recebê-lo Eu vou dar uma dica aqui Do endereço da Marcela Vou fazer um merchan Mas eu vou dar a dica aqui O escritório dela A loja dela Fica ali próximo ao extra bom De Muxaba Ao lado da Hidrolar Pronto É uma loja que muita gente conhece Fica bem ao lado Isso Né? E vou ter o prazer De recebê-los Tanto fisicamente Lá Se quiser Pode mandar mensagem Que a gente faz o atendimento Online também E é muito interessante Eu gostei muito De trazer você aqui Com essas explicações Pra gente Porque é isso Os óleos essenciais Eles estão sendo Cada vez mais procurados E é importante Você ter uma linha Que seja certificada Pela Anvisa E a do Terra É certificada Pela Anvisa E a Marcela Brandão É a consultora Especializada Aqui em Guarapari Pra poder te atender Da melhor forma possível O que não é chegar E vender um produto Pra você não Tem que entender O que você tem O que você precisa E qual é o melhor produto Pra resolver aí O seu problema Marcela Eu estou muito feliz De ter você aqui Trazendo essa delícia Pra gente Eu também estou muito feliz Josi Eu posso fazer o último convite Josi Inclusive Quem tiver interesse Em aproveitar A oportunidade De empreender com do Terra E empreender com a nossa equipe E empreender Com todo esse suporte Que eu já venho me empenhando Junto com a nossa equipe Amanhã a gente vai abrir Uma oportunidade Olha De algumas vagas Na nossa equipe Bem bacanas Entra em contato Que E vem pra gente Viver muita saúde Viver muito bem-estar Mais uma vez O contato da Marcela Na telinha Por favor Porque amanhã Então é a oportunidade Entra em contato Aí com ela Nesse número Amanhã então Tem oportunidade De equipe É isso? Tem oportunidade Contadinhas nos dedos Olha vocês vão Amar Vem com a gente Muito bom Eu tenho oportunidade também Oi? Eu tenho uma oportunidade também Você tem? Tem Não é nem eu não A Marcela Que a gente vai sortear agora Então um óleo essencial Pra quem tá assistindo O programa Vamos Na verdade Com certeza Que é o que todo mundo tá querendo A pessoa tá ouvindo falar De óleo essencial Quer experimentar Você quer experimentar Na sua casa Vai ganhar Então tem que responder Uma perguntinha Qual? Porque aqui a gente Não dá assim É fácil É difícil É Você vai ter que falar pra gente Qual é a consultora De bem-estar Que é especializada Em óleo essencial Aqui em Guarapari Qual o nome dela? Qual o nome dela? Nome e sobrenome Pelo amor de Deus Nome e sobrenome A gente tá falando aqui O programa inteiro Não vou dar nem uma dica Não precisa nem dar dica O diretor já colocou na tela Tá todo mundo ajudando você aí de casa Então só que aí você vai mandar Pro nosso WhatsApp O número aqui do nosso programa Então a resposta Com o nome dessa pessoa Aí a gente vai fazer o sorteio E uma pessoa vai ganhar o óleo Isso Aí vai poder escolher Pelo WhatsApp eu vou mostrar Quais são as opções A pessoa vai escolher E vai vir aqui buscar Ok? Que legal Então manda rapidinho aí Porque depois do intervalo Então a gente vai fazer o sorteio É muito rapidinho Marcela Obrigada mais uma vez Pela sua presença com a gente aqui E por mais uma vez Trazer essa novidade Muito bem-vinda aqui Que é pra nossa saúde Pro nosso bem-estar A gente fica super feliz Eu que agradeço Josi Esse propósito aí É encantador E realmente Impacta vidas Muito obrigada Pela oportunidade Eu que agradeço Tô com dó dela ter que ir embora Porque vai ter que levar Pro Difusor Que tá tão gostoso aqui Gente No estúdio Vocês não fazem ideia Vai ter que levar embora Eu tô até com pena Emerson Pô meu Deus Deve ter que comprar um Pra deixar aqui no cantinho Deixar um aqui No nosso cantinho Ó não sai daí não Eu vou pro intervalo Daqui a pouquinho Tem o sorteio então Coloca aí Qual é o nome da construtora Doterra aqui em Guarapari Especializada Pra poder te atender Manda que já já Depois do intervalo Tem o sorteio então Tá gente Volta já Muito bem Já estamos de volta Ao vivo nessa segunda-feira O WhatsApp bombando Com o sorteio Então vou dar mais um tempinho Não vou sortear agora não Gente do céu Vai esperar mais O pessoal doido Querendo ganhar um óleo Do Terra Fazer um suspense Manda aí a resposta Não vou nem repetir a pergunta Porque já tem tanta gente Mandando a resposta certa Vou sortear daqui a pouquinho Tá bom? Então por enquanto Vamos a você Que manda foto Que manda vídeo Que quer aparecer aqui Chegou o momento É você no Panorama Primeira foto Genei e Ana Luíza Eles são de Rio Novo do Sul Eles moram lá Estão passando férias Aqui em Guarapari Descobriram o Panorama Mandaram a fotinha deles Olha que legal Que coisa Passeando e aparecendo No Panorama Um beijo pra vocês Próximo agora Panorâmico Demetrio Junto com a Tércia A esposa dele E o Augusto O filho dele Passeando ali na Praia Da Areia Preta Família reunida Gosta disso Um beijo Próximo a Rosane E o Alvimar 45 anos de casados Nossa senhora Não é pra qualquer um não Um beijo grande pra esse casal E mais 45 Viu? E aí tem um plot twist O Rafael É a próxima foto É neto desse casal Que acabou de aparecer Ele completou 7 anos Agora em junho Beijinho pra você amor Ivone e família Passeando aonde? Lá na Vila Unciata Que a gente também Passeou por lá Acho que eles encontraram Com a gente no dia Mandaram essa fotinha Que legal Em breve vocês vão conferir Vila Unciata aqui Lembrando que essa semana Tem Panorama Tour Quinta-feira E essa semana Com o Laticínio Os Marques Tá? Muito legal Isso aí Aí pra encerrar Já que estamos falando De Panorama Tour Elmo e Benilde Com a Josi Com a Josi Com a Josi na Cervejaria Esperanza Continuamos com os quadros E continuamos com os quadros De hoje No ar Vamos embora Exatamente Inclusive atualizando O que aconteceu No final de semana Aqui na nossa cidade Na nossa região Com o nosso quadro Notícias do dia Ei Cecília Boa noite Bem-vinda E ótima semana Pra você Ei Josi Boa noite pra você Pro Emerson Pra todo mundo Que tá assistindo O Panorama Aí de casa Olha só No Jornal Guarapari Hoje a gente vai falar Da onda de arrombamentos Que tá acontecendo Aqui na nossa cidade Na semana passada Um prédio foi invadido Três vezes O mesmo prédio Do mesmo jeito Invadido três vezes Na mesma semana? Na mesma semana Em uma semana só Ele foi invadido três vezes O criminoso arrombou Uma porta de vidro Na primeira vez Entrou Levou umas bicicletas E voltou duas vezes mais Durante a semana Pra carregar E o restante Das bicicletas Que tinha ali no condomínio O que reflete A insegurança Que a gente tá vivendo Aqui em Guarapari Ali nós Do Jornal Guarapari Estamos mostrando A onda de arrombamentos Também A comércios da cidade O comerciante Vai e fecha a sua loja Vai pra casa E aí de manhã Não sabe como é Que vai encontrar Um prejuízo danado As pessoas estão Realmente assustadas Com essa onda De arrombamento Aqui na cidade E a gente tá cobrando Aí a polícia Sobre uma posição Sobre essa questão Porque a insegurança Vem da onde? Da impunidade E aí o que ultrapassa O caso de polícia A gente fala sempre Da polícia Mas é um conjunto todo Que forma a segurança pública Sim E que não deve estar Andando muito bem Porque a gente tá Do jeito que tá Com certeza A polícia até tenta Fazer o trabalho dela Mas muitas vezes A nossa legislação também Deixa as coisas Do jeito que estão Pois é O furto é um crime De menor potencial Potencial E muitas vezes Os criminosos Quando são identificados São até presos Mas são liberados E continuam realizando Novos furtos A gente vai tratar Sobre essa questão toda Viu? Tá certo então Cecília Até daqui a pouquinho Então no jornal Até Beijo Vamos lá Vou sortear agora já Então sorteio Meu Deus do céu Porque eu dou terra Gente Olha essencial Certificado pela Anvisa Tem Marcela Brandão Que é consultora Aqui em Guarapari Oficial Quero saber Quem vai levar então É a consultora especializada Em óleos essenciais Aqui em Guarapari Cliquei em uma conversa aleatória Vamos ver se abriu Não abriu Porque está chegando Da uma atrás da outra Abriu uma aqui Vamos ver Foto Mas tem aqui junto Tem embaixo O nome da consultora Da do Terra Óleos essenciais É Marcela Brandão Fez a frase completinha Gente que maravilhoso Quem é? Tina de Condados Você ganhou Tina Meu amor Se deu super bem Ganhando esse óleo essencial Do Terra Da Marcela Brandão Se você está em interesse Em conhecer mais gente Entre em contato Com a Marcela Brandão Tem o arroba dela também No Instagram Marcela Brandão Ateliê Olfativo Que pode levar para a sua família Para o uso da sua família E ainda virar uma consultora Também E ter uma renda extra Que é muito legal É isso aí Depois eu vou entrar em contato Com a Tina aqui pelo WhatsApp Por enquanto eu vou entrar em contato Com você Para dizer que amanhã Sol com algumas nuvens Não tem previsão de chuva Mínima 16 Máxima 29 E a gente volta já Já estamos de volta Com o nosso programa Panorama desta segundona E trazendo para você A dica importante Que não pode faltar No nosso início de semana Que é aquela que traz Economia para o nosso bolso Estamos falando de Supertop A raia de preço baixo Supermercado Supertop Abóbora ou mexerica 2,49 o quilo Aipim 2,99 o quilo Batata doce ou cebola 3,99 o quilo Tomate 5,99 o quilo Sabão em pó urca 3,16,99 Açúcar cristal Alcão 5,16,99 Mocotó 9,99 o quilo Asem bovino 23,99 o quilo Cerveja Itaipava Latão 3,49 a unidade Essas e outras opertas Só no supermercado Supertop No bairro Cubicheque Eta dona de casa Você viu o que eu vi? Sabão em pó gente Pacote de 3 quilos Por 16,99 Por favor hein Tem que aproveitar Porque dá para limpar É muita coisa Com 3 quilos de sabão em pó Lá vai muita roupa hein Muitas ofertas imperdíveis Aí no supermercado Supertop No bairro Cubicheque Essas são só algumas tá gente Tem muitas outras ofertas lá Então corre para fazer Suas compras no Supertop Economizar de verdade Levando mais produto para casa Que é o que importa Muito bem Agora eu também tenho Uma dica supertop para você Está vindo aí um show De comédia De stand up Mais um humorista Conhecido nacionalmente Está chegando em Guarapari Inclusive tem um recadinho Para a gente Fala Thiago Ventura Salve Josi E aí Emerson Como é que vocês estão? Tranquilo? Salve salve o pessoal Do programa Panorama Sou Thiago Ventura Na voz mandando aquele salve Para nós para dizer Estou chegando em Guarapari No dia 9 Que é um domingão Vou estar lá com o meu show O solo novo de stand up comedy O nome do meu show é Sujeito Homem Então por favor Pela primeira vez aí em Guarapari Apareçam Os ingressos já estão à venda No ingressodigital.com É uma única apresentação Dia 9 Domingão No Sesc Guarapari Espero geral E quem não for É um saco de vacila Muito bem Saco de vacila A gente não vai ser Dia 9 então Panorama está trazendo Dica para você aí Dia 9 então No Sesc Guarapari Muito legal que as pessoas Estão descobrindo Trazendo stand up Aqui para a nossa cidade E o Thiago É um humorista Como eu falei Muito conhecido Muita gente vai lá Para assistir ele Então ingressodigital.com Você pode comprar O seu ingresso Também E dar boas risadas Pois é E você pode dar boas risadas Também sem pagar nada Sabe aonde? Aqui no Panorama Meu amor Mas é amanhã Porque hoje Nós estamos ficando por aqui Hoje estamos ficando por aqui A TV 7 e 41 Já estouramos o tempo Já tem hora extra Já fomos embora já Daqui a pouco o pessoal Está expulsando a gente Daqui do estúdio A gente queria ficar mais Vamos usar a campanha Para aumentar o tempo do programa Hashtag Mais Panorama Queremos meu amor Quem sabe A gente joga um beijo Para colher o maduro Ó Beijo no coração de todo mundo Obrigada pelo carinho Pela audiência Uma semana linda para a gente Tá? Beijo Até amanhã Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto